Balsas que fazem a travessia no Rio Doce em Governador Valadares foram interditadas depois que uma delas se afundou nesse fim de semana. A suspeita é de que o peso, o excesso de peso tenha causado o acidente. Este vídeo feito por um morador da ilha dos Araújos mostra o momento em que os passageiros da balsa estavam sendo retirados. Uma mulher grávida foi amparada pelos colegas e levada para o hospital. A balsa, que saiu do bairro Santa Terezinha, estava chegando na ilha onde acontecia o desfile de um bloco de carnaval quando se afundou. Além dos passageiros, a embarcação carregava caixas de bebidas para a festa. Segundo testemunhas, a balsa estava carregando aproximadamente 16 pessoas e alguns produtos que seriam transportados para o bloco que estava acontecendo. Possivelmente, por causa do sobrepeso, ela veio a afundar no rio. Segundo testemunhas, haviam adultos e crianças na balsa. Segundo os bombeiros, não havia coletes, salva-vidas para todos os passageiros. Por segurança, todas as balsas foram interditadas. Elas foram interditadas para prevenir que não ocorresse esse tipo de acidente novamente. Até a próxima! Até a próxima!